E a Sandrinha também ajudou o pessoal do buffet, ó, a descarregar. O pessoal do buffet daqui a pouco tá aqui. A gente ajuda, né? A gente tá aqui no sindicato. Vamos terminar ainda aqui. É isso aí, olha. Que bonito! Que lindo! Ó, aqui vai ser... Água saborizada. Suco. Café. Ó, top, hein? Buffet. O Neonorati ali no Norato. Tem muitas pessoas que elas vão falar assim, nossa, mas a assessora varre o chão. A assessora tem que fazer esse serviço de varrer o chão? Deixar o salão limpinho? Pros convidados, pra família que te contratou? Sim, eu faço isso com todo amor e carinho, tá? Como eu disse, cerimonialista, ela tem que ser um pouquinho de tudo. Cada uma trabalha do seu jeito, né? E eu trabalho assim, olha. Tá com a vassourinha na mão, limpando e ajudando porque a mão não cai. E, gente, acabei de tirar a luva, tava de luva. Acabei também de pôr os docinhos na mesa, olha aqui que coisa mais linda, os bastidores pra vocês. Estamos aqui terminando. Meu amigo William, Viana, o decorador. Ajudei aqui, lindo, né? Lá atrás é um painel, ó, de folhagem e de LED. Olha que coisa mais linda, o vazinho da princesa que eu estou colocando na mesa, ajudando o meu decorador aqui, o William. E a assessora também pode ajudar, gente, olha. Olha que lindo, mesas marcadas, Sandrinha ajudou aqui.